Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então no vídeo de hoje eu vim trazer os meus top 5 de iluminadores e no final do vídeo eu vou contar pra vocês qual iluminador tá na minha tipo wishlist ó, já faz um tempão, tô querendo muito, tô tipo desejando mesmo e ele já vai ficar inclusive de dica aí pro pessoal de pele negra, pele morena porque é um iluminador assim pra arrasar inclusive a Thayene Muniz, eu vou deixar o comentário dela aqui embaixo pra vocês ela me perguntou que iluminador que eu costumo usar em pele negra, pele morena e tal e infelizmente esse iluminador que eu uso, ele tipo assim, eu não vou recomendar ele pra vocês ele é bom, porém eu não acho digno de estar aqui nos meus top 5 por isso que eu vou deixar essa diquinha aí no final pra vocês pra quem tiver interesse, pra investir aí num iluminador tipo top, muito bacana e vou deixar aí no final pra vocês mas enfim, se vocês querem ver os meus top 5 de iluminadores continuem assistindo bom, e o primeiro iluminador que eu tenho pra mostrar pra vocês eu acho que vocês já sabem que é o da MAC, o Mineralize Skin Finish Soft and Gentle que é o meu iluminador tipo favorito da vida eu simplesmente amo é um iluminador que dura muito ele é enorme, ele é simplesmente gigante e ele tem essa corzinha assim mais champanhe que eu amo e deixa um brilho muito bonito na pele eu vou tentar mostrar pra vocês às vezes eu não consigo mostrar muito o swatch por causa da minha luz porque normalmente eu gravo à noite mas eu espero que esteja dando pra ver aí mas ele é um tonzinho mais champanhe ele não tem glitter, ele é tipo só o brilho mesmo e eu acho que ele fica tipo maravilhoso é... o tom dele é muito bonito eu gosto de usar ele tanto de dia quanto de noite há um tempo atrás, assim, quando eu era um pouco mais nova eu gostava de usar ele só de noite eu achava o brilho dele mais intenso mas na verdade não é, eu me acostumei eu acho que era falta de costume mesmo então agora eu uso até de dia porque eu acho lindo aquelas peles super iluminadas sabe? com glow bem bonito então esse é o iluminador da minha vida eu simplesmente amo bom meus amores e o próximo que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse aqui da Vult que é do Vult Solana, cor 02 e esse iluminador aqui ele também tem um tonzinho champanhe só que ele não tem tanto brilho digamos que o brilho dele seja mais discreto então eu recomendo ele mais pro dia a dia mesmo sabe? se você não quer estar com a aparência assim de um super iluminado como se fosse mas ele é tipo muito bonito eu também não sei se eu vou conseguir mostrar ele pra vocês na câmera porque eu gravo à noite eu falei pra vocês, né? e eu não sei se a iluminação tá muito boa mas ele tá nesse dedo aqui então ele tem um brilho bem discreto eu acho que é perfeito pro dia a dia mesmo bom, vamos pro próximo então que é o High Beam da Benefit eu tenho essa versão de viagem eu tenho duas dessa aqui de viagem e adoro eu gosto muito desse tipo de iluminador assim mais rosado e esse aqui ele é um iluminador líquido eu vou passar bastante aqui na minha mão pra poder mostrar pra vocês ele tem um aplicador deixa eu até mostrar que é tipo de esmalte que é em pincelzinho e ele é um iluminador líquido como eu falei super fácil de espalhar super fácil de aplicar deixa eu ver aqui se eu enxergo aí você pode tipo ir dando batidinhas mesmo e ele deixa um rosado maravilhoso na pele eu vou falar que eu gosto muito de fazer a pele tipo com os produtos em creme então passar base, corretivo e tal aí eu venho com o iluminador ilumino tipo nariz aqui acima das maçãs e tal ó, não sei se vai dar pra ver também o iluminado dele mas ele é maravilhoso ilumina super então voltando aí eu gosto muito de aplicar ele tipo acima das maçãs nariz e tal e depois vim com pó e aí mesmo com pó ele já fica o iluminador bonito na pele e aí depois eu venho com o iluminador em pó mesmo e aí eu aplico por cima pra deixar tipo bem power mesmo sabe porque aí eu sei que o iluminado vai durar a noite inteira tipo não vai sair porque esse raibinho ele tem a fixação muito boa então super recomendo aí bom e o próximo é o WhatsApp também da Benefit esse aqui é um queridinho e eu também tenho a versãozinha dele de tipo como se fosse viagem mesmo ele é um iluminador cremoso ele é um iluminador champanhe ele não é rosado ele é mais pro champanhe e ele também tem a fixação ótima ele tem uma textura muito gostosa é a versão normal dele a full size ele é tipo compridinho embaixo dele tem tipo uma esponjinha pra você espalhar deixa eu ver se eu consigo mostrar ele tá aqui ó bem aqui no finalzinho da minha mão é que minha mão tá toda iluminada né mas ele é simplesmente incrível amo pra colocar na NCC porque eu acho super prático de espalhar com o dedo mesmo vai dando batidinhas é tipo bem tranquilo ou você pode aplicar com um pincel de cerdas sintéticas também sem problemas nenhum e ele é maravilhoso gosto também de aplicar na pálpebra sabe tipo pra usar como base de sombra é maravilhoso bom meus amores e o último iluminador que eu tenho pra mostrar pra vocês que na verdade não é um iluminador na verdade é uma sombra que é a que eu tô usando hoje na minha maquiagem eu espero que esteja dando pra ver é a sombra da paletinha da Urban Decay da Naked 3 e ela é a minha sombra favorita da paleta então eu já aproveito pra usar ela como iluminador que é essa aqui ó é a Dust e essa sombra ela é rosa e ela é muito muito mesmo cintilante ela tem um brilho muito maravilhoso não tem glitter eu acho que fica lindo na maquiagem como eu disse eu gosto de iluminador assim mais rosado então eu acho que deixa um brilho bem bacana fora que é muito legal né você reaproveitar os seus produtos tipo paleta de sombra alguma sombrinha aí pra usar como iluminador eu adoro fazer isso reaproveitar os produtos aí pra outras funções ah gente antes que eu me esqueça eu falei que ia dar uma diquinha pra vocês aí pessoal de pele negra pele morena de iluminador então eu tenho um iluminador na minha wishlist eu infelizmente ainda não tenho mas eu tô querendo providenciar aí pra minha maleta porque eu sei que vai fazer toda a diferença na minha maquiagem e é um iluminador da MAC da mesma linha do Soft and Gentle que ele é Mineralize Skin Finish só que ele chama Gold Deposit eu vou deixar o nome dele aqui embaixo pra vocês ele é um iluminador dourado só que ele é mais puxado pro bronzeado então faz toda a diferença na maquiagem eu não gosto daquele tipo de iluminador muito, muito dourado sabe eu acho que fica muito artificial porém quando ele é um dourado puxado pro bronze aí fica simplesmente incrível então coloca aí no Google o nome dele Gold Deposit e dá uma olhadinha nas fotos sério ele é maravilhoso bom meus amores então é isso espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça por favor de clicar em gostei porque isso é muito importante pra mim e se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho e me siga também nas redes sociais o meu Instagram é arroba barbara bov facebook blog barbara bov um beijo e até amanhã tchau tchau